A defesa do presidente Jair Bolsonaro apresentou ao TSE detalhes das inserções de propaganda eleitoral em rádios. De acordo com esse relatório, rádios das regiões Norte e Nordeste teriam deixado de veicular mais de 154 mil inserções da propaganda eleitoral da campanha de reeleição do presidente. Ainda de acordo com os advogados de Bolsonaro, o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, teria sido beneficiado com o maior número de inserções nas duas regiões do país. A maior diferença teria sido registrada em uma rádio de Recife, Pernambuco. Foram 101 inserções de Bolsonaro e 273 de Lula. A equipe jurídica do presidente argumenta que além dessa diferença, houve também o excesso de divulgação da campanha do candidato adversário.